Salve, salve FM o dia! Salve, salve Brasil! Muito prazer, meu nome é Tefinho Tô aqui pra cantar um pouco do meu pagode Muito pra minha rapaziada também, beleza? Sinta-se à vontade E vem curtir com a gente Pagodeira na FM o dia! Bora! Vamos, Petinho! Nesse clima que a gente começa Vamos que vamos assim, ó Ficou mais difícil eu te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando Só pensando em nós Imagine quando tivermos ações Entre quatro paredes Sacia Não me provoca, não Não me chama a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Então não brinque assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Já não, bora! Valeu! Essa noite eu vou ser seu Aproveita! Eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chega Valeu! 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 Aproveita! Eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer Que vai me ver Que vai me ver Quando o dia chega Valeu! Não, bora! Não, bora! Não, bora! Não, bora! Não, bora! Eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer É voltar pra mim Tanto eu fiz Pra te entender Mas vão em vão Chegou ao fim Eu vou procurar Em lugar Alguém que saiba me amar Você brincou E esnobou Alguém que sabe Sabe o que fazer Melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar Você pode implorar Daria até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber Que ter você Não tem nada a ver Não, bora! Não, bora! Eu quero me entregar Eu percebi Que agora se eu for embora Eu não vou mais me esconder Não, não, não Você vai perceber Que vai ser Decido gentilmente Reencontrar um novo amor Então, por favor Deixa eu viver Desencana Facilita Deixa eu viver Em paz Que você ficou pra trás Desencana Facilita Deixa eu viver Em paz Que você ficou pra trás Oh! Yeah! Yeah! Na-na-na-na Na-na-na Perigoso! Na-na-na-ya La-la-la-ya La-la-la-ya La-la-ya 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 Seguinte é pra meu dia Fizemos esse show com muito carinho Em todos os lugares que a gente faz Eu sempre costumo dizer Que a gente seleciona música que a gente gosta, né? Tipo essa daqui, ó Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Eu vou aliviar Esse aberto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui no inferno E eu sentindo o seu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração Papadinho Vamos, 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 vamos Já me acostumei de seu jeitinho De falar no telefone Besteirinhas pra me provocar Quando eu te perco Você tá perdida Mas se arrependei De um dia De me tirar tudo do meu lugar Por favor não se apaixone Pois eu sou aquele homem Papai Eu só tenho cara de santinho sem face Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar um marido Mas Vive pra voar Quem sabe outro dia a gente possa se encontrar Quem sabe outro dia a gente possa se encontrar Lele 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 Eu disse Vamos que vamos Vamos, 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 vamos Ai Lele 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 Quando é assim Tem que deixar Arder Quando existe Sentimento A gente vem por dentro A gente chuta o mar A gente faz amor Mandão perfeito Tudo é cem por cento Não existe amor Se faltar dinheiro O amor inteira Em qualquer momento O amor é professor Tudo dá saudade Ha, 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 ha Oi, fogadinho, bora Diga ela A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Tudo de bom Tudo de bom A gente se completa A gente faz a festa Ninguém segura A gente se completa A gente faz a festa Ninguém segura A gente faz a festa A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Olha a paixão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como é que é? Quando existe Sentimento A gente vê por dentro A gente chuta o mar A gente vai fazer Uma, uma, uma Uma, uma Que delícia Bora Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi O que passou Que cada detalhe Faz somar Foi desatento O meu amor Que eu acho E me reparar Ver em você O que mudou E se é preciso Eu mudar Vou ver seu silêncio De mulher Ver os sinais De você dar Que estretamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pintam mais unhas De café E me olhando Por favor Quem dá o amor Se liga em tempos Demais Deixei uma função Coisas pra trás Errei em só Olhar pra mim Eu bem nunca Tive assim E só não consegui Lugar a relação Já na detalhe Que perdido Foi um grão E quantos grãos Deixei cair Será que já Chegou o fim Pior de tudo É perceber Que você Que você Vinha dando Sinal E eu não Vim Perdão Amor Perdão Amor Se me sentindo Demais Deixei uma função Coisas pra trás Errei em só Olhar pra mim Eu bem Nunca Nunca Te vi Assim E só não consegui Lugar a relação E quantos grãos Deixei cair E quantos não Deixei cair Será que já Chegou o fim Pior de tudo É perceber Que você Vinha dando Sinal Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despercei tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você me deu proteção Achou minha voz Achou minha voz Eu pedi o teu emoção Tiro o fulminante Já era, já era Já era, já era O amor Me deu proteção Tiro o fulminante Já era, já era O amor Já era, já era O amor Já era, já era O amor Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Só que pro lado direito De hoje em diante Os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira E eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o teu olhar achou o meu Descubri que valeu Te esperar E naquele segundo A chuta O mundo até parou Pra só esperar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso O teu corpo é o teu corpo O meu corpo é o meu Me acertou Enchei o esse palco pico O amor Lenceu em mim Eu perdi o somente O teu corpo é o teu corpo Te procurei até que Me has impedido Agora o que tô meditando Faz sentido Eu te encontrei até que Enfim Eu perdi o seu corpo Eu perdi o seu corpo O meu corpo é o teu corpo E naquele segundo Eu perdi o seu corpo Eu perdi o seu corpo O amor Nasceu em mim Nasceu em mim Eu perdi o seu corpo O meu corpo é o meu Te procurei Eu perdi o seu corpo Me has impedido Agora finalmente Tudo faz sentido Eu te encontrei até que Enfim Te encontrei até que enfim Eu te encontrei até que enfim Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes incompleto Eu já tô doente, quer me maltratar, cê sabe que Preto carente, só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que nem percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu corpo fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Você joga sujo Sabe que você é o meu corpo fraco Você joga sujo Você joga sujo Você joga sujo Procurando em outro alguém o que está do seu lado Pagodeira, vamos, vamos, vamos Ele não te merece Fala mal de você Logo logo esse cara, pô Manda ele Toda vez que a gente veja que eu te quero mais Logo logo esse cara que ele não te satisfaz Eu não sei por que você fica se enganando assim E anda dizendo por aí que você concordou Rapaziada disse que ele até te apenidou Ora me disse a isso que você sonhou Eu tô aqui, pô Volta então pra mim Ser os teus trejeitos Eu quero mesmo assim Levanta a sobrancelha Comigo que foi fazer Se achar pra quê Só que olhar pra ele Vamos, 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 vamos assim Ele não te calma com o que eu Te quer mais do que eu Duvido o que ele quer Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma lávinha atrás de mim Sou, sou o cara pra você Melhor que eu não bater Não, 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 não Eu sou o cara pra você Melhor que eu não bater Sou, sou o cara, sou o cara pra você Melhor que eu não bater Não, 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 não Sou, sou, sou o cara pra você Melhor que eu não bater É, 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 é Pagodeira FM, o dia Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora A xinga me ignora Quando eu tô de boa Liga e pede pra voltar Já tô ligado Onde isso vai parar Em ciúmes dos amigos Do meu futebol Toda hora Fez um papo A virilene já tá passando No meu celular Já tô ligado Onde isso vai parar É, 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 é o que eu posso fazer Se eu não vivo sem ela, é ela que faz o meu mundo girar Já tentei ir embora, seguir meu caminho Mas volto um pedaço, sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Pode me chamar de semvergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca mexe com minha cuca e com meu coração Pode me chamar de semvergonha Deixe quem quiser morrer de mim É que quando ela perde, meu orgulho cede E eu só digo sim Pode me chamar de semvergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca mexe com minha cuca e com meu coração Pode me chamar de semvergonha Deixe quem quiser morrer de mim É que quando ela perde, meu orgulho cede E eu só digo sim Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora É muito mais que eu mereço acordar com meu sorriso iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol Toma banho com você Com você Com você E a gente todos tá voado Feito dois apaixonados se beijando E namorando no chuveiro O calor do vai e vem a mente e a mão desliza A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer É o nosso banho de prazer É o nosso banho de prazer Leito dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro É o nosso banho de prazer No calor do Bahia, vem a mente boa É mão pra lá, é mão pra cá É o nosso banho de prazer A água caíva levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vai, vai Lá, 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 lá Apresenta os meus pletos JP Alô, pleto do Tantan Leona do Surdão Essa é a minha batucada Perigoso Tu se prepara, que a noite é nossa De hoje não passa, não vai ter, não corre não E já faz tempo que só provoca E eu na minha esperando acontecer Tu se prepara, que a noite é nossa Toma cuidado, quando eu pego é pra valer Quando eu pego é pra valer Não vai de tanta fazer charmin Tenho certeza não vai me esquecer Quanto tempo esperei por esse momento Tenho que me preparar Vinho, flores, muito mais Mas o mais importante é ter, sabe o quê? Luz, pra poder te admirar Cama, o nosso almoço e vamos a Reação, pra nossa noite enxentar Enxentar Luz, pra poder te admirar Cama, o nosso almoço e vamos a Reação, pra nossa noite enxentar Enxentar Esquentar Luz, pra poder te admirar Cama, o nosso almoço e vamos a Reação, pra nossa noite enxentar Enxentar Luz, pra poder te admirar Cama, o nosso almoço e vamos a Reação, pra nossa noite enxentar Tu se prepara Tu se prepara Que a noite é nossa De hoje não passa Não vai ter, não corre não Só muito com a voz E te enviar Reabrindo a porta Vou mandando um áudio de volta E te enviar E te enviar O nosso almoço e vamos a Reação, pra nossa noite enxentar E te enviar Reação, pra nossa noite enxentar Me diz se você gostou Não, 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 não Para tudo Aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Não, 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 não Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo Coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Chora Chora comigo Chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô todo exagerado Tô exagerado Isso eu sei que eu sou É que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito por favor me fala Tão jeito mandou parar Tão jeito mandou parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Tão rodado os meus amigos Nem me conhecem mais Só sei quanto eu mudei Bruzeiro que me conquistou Com esse é o jeito Com o cabelo É sinto o sorriso É sinto o amor 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 Minha gente Eu sou tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra Não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô todo exagerado Isso eu sei que eu sou É que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Que eu tô tão diferente Do que eu sou Ó Se eu tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Lá mandado os meus amigos Nem me reconhecem mais Só sei porque eu mudei Bruzeiro que me conquistou Com esse é o jeito Com o cabelo Sobre seu lado Que eu não tenho Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Perigo E aí E aí Morre por gente não Mas Sei que sou um pouco complicado sim Eu sei né Sei que você me quer do seu lado Mas é que só de te olhar eu sei Você tá com medinho né Medo de ser feliz É Vai ser feliz Além Não 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 Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade Muito amor Na relação Sim Sim Você vai me ver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não Não Vai fazer mal Vai ter claridade Muito amor Na relação Sim Você vai me ver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente O que a gente sente Que vai da pé E se não der A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te levanta é pra prudente Que mora aí Pode Tentar diferente Só fica sabendo a gente Te levanta é pra prudente Que mora aí Ei 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 Eu sei que sou um pouco complicado Sim Eu sei né Sei que você me quer do seu lado Mas é que só de te olhar eu sei Você tá com medinho né Medo de ser feliz é Mas ser feliz é lei Não 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 Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade Muito amor Na relação Sim Sim Você vai me ver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não Não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade Muito amor Na relação Sim Sim Você vai me ver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai da pé E se não der A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te levanta é pra prudente Que moral A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te levanta é pra prudente Que moral Ou brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai da pé Se não der A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te levanta é pra prudente Que moral Ei, ei, ei Ei, ei FM o dia Pagodeira Bora, mulher Bora é o seguinte Como eu falei no começo Esse show a gente montou Exclusivamente como Coisa que a gente gosta Que a gente admira E tem essa música Que eu amo cantar, velho Que inclusive É um hino, né? Reflete muito nos dias atuais, né? Não importa o que aconteça Nosso dia sempre tem que estar azul Tão natural Quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Ficar comigo então Não me ama, não, não, não É... Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Mas... Só queria te lembrar Que aquele tempo Eu não podia fazer mais voz Estava errado e você não Tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e cantar Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Não importa qual seja o dia Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é a nossa alegria Não importa o que aconteça Todos os dias Nosso céu sempre estará azul Novas oportunidades Sempre! Principalmente hoje Aqui na FM Dia Mais um sonho se realizando Obrigado! Vambora! A Fila passa, tá bebê? A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pago ad aparece A fila anda e você volta O que a gente tem, tem tanto sentido O que a gente tem, que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou É hora do show, hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem, não quero saber se veio pra ficar, já que voltou É hora do show, hoje a noite é nossa, a fila anda e você volta O que a gente tem, é tão definido O que a gente tem, que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro, é pago a jé tá maravilhosa, cê 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 tá maravilhosa Mundo pra te encontrar E sempre, garota Nossa, cê tá maravilhosa, hein Você sobe pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein Você sobe pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Linda, simpática, tudo pra mim Errei? Um violão, direção musical, braço e perna direita Testa, surmiga, moleque Cê já sabe, né? Eu te pego Vou dizer como ela é Essa mina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa, todos querem ver E do jeito que ela anda, chega a dar calor Percebeu que eu tava afim, ela sentiu no ar Me deu meio de um sorriso pra me provocar Periguei que ela é difícil, deu pra perceber Olha como ela segue Se ela só quer jogar Se você brinca com fogo, você vai se queimar Olha como ela quer Pra chamar a atenção Usa a pomba, ela que cai, cai aqui na mão do pai Quero te deixar louco, eu quero ver o que você esconde Correço pra me enlouquecer Sabe enlouquecer Então chega mais pra cá que eu vou corresponder Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender, bora Então chega mais Porque eu quero ter você me descober Tira tudo que eu te mostro do que sou capaz Assim que se faz, é assim que se faz Um minuto, um minuto pra cá Vem pra cá Você não vai se arrepender, bora Então chega mais Porque eu quero ter você me descober Que faz, tira tudo que eu te mostro do que sou Assim que se faz, é assim que se faz Então chega mais Porque eu quero ter você me descober Que faz, tira tudo que eu te mostro do que sou capaz Assim que se faz, é assim que se faz Assim, é assim, é Vem no dia pagodeira Vamos nessa música flashback É uma música que anda comigo já Todo esse tempo Mandar um abraço pros meus irmãos Léo Chará, Rafael Ferreira e Juninho dos Santos Por esse presente Vambora, flashback Mas isso é primeira mão, cara Verdade, primeira mão aqui na FM Dia Nossa, vambora Flashback A distância Por um amor a todo Mas jamais consegue avalar Aquele que é verdadeiro Tipo a gente, sabe? O destino nos distanciou E talvez possa durar pra sempre Mesmo assim, distante eu vou Te amando eternamente E as lindas noites com você Moram no meu pensamento Passo o flashback do prazer Lembrando os melhores momentos E eu choro então Meu coração na contramão Fazendo as curvas do seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei a confusão que amor igual não tem Todo casal que se ama pra valer Às vezes se perde sem saber É natural provar de amor Ai, meu amor, se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Podo voltar, me choar E as lindas noites com você Moram no meu pensamento Passo o flashback do prazer Lembrando os melhores momentos Eu choro então Meu coração na contramão Fazendo as curvas do seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei a confusão que amor igual não tem As vezes se perde sem saber É natural prova de amor Ai, meu amor, se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando eu voltar, quando eu voltar Eu vou estar, vou estar aqui Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando eu voltar, estou aqui Eu vou estar aqui Flashback, pagodeira, FM, o dia Exclusive, hein? Vamos, rapaziada, segue o nosso pagode Vamos aqui, tá? Cara, vamos relembrar um pouquinho aqui? Adoro Adora? Então vamos, vamos relembrar aqui Contar um pouco de... Os Travessos Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente se amar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo... Minha companheira é a solidão Me encontro perdido na escuridão Você me jurou que entre eu e você Não varia brincar de ser esconder Olhe minha volta e você não está Se for brincadeira é melhor balançar Vem, vem, vem Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento, amor Você pode me julgar Se ainda existe sentimento Vem, 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 vem Você bem sabe que é aqui dentro, amor Tu mandas no meu coração Você pediu Eu pediu pra dar um tempo Será que nem por um momento, amor Você pode me ajudar Você ainda existe sentimento Vem, 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 vem Você bem sabe que é aqui dentro, amor Tu mandas no meu coração Como dizem por aí Relembrar é viver Relembrar é viver Vamos viver esse momento juntos na FM Dia Vamos ver Alô Tem alguém ligado aí Na FM o dia me ouvir Se houver me dê um sinal Alô Procura-se alguém Que queira ser meu bem Se houver me dê um sinal Mais um ano que passei Quanto tempo eu esperei Quanto tempo eu esperei Pra falar de um sentimento Resolvi nesse momento Fazer loucuras pra tentar Achar alguém em algum lugar Que seja tudo o que eu quero Que venha pra ficar me bem Que gostem de andar De mãos dadas, sorrindo nas ruas E pra me acalmar Doces beijos molhados de chuva Alô Tem alguém ligado aí Aqui na FM o dia me dê um sinal Alô Procura-se alguém Que queira ser meu bem Se houver me dê um sinal Se tiver alguém Manda um direct pra mim Você vai responder? Será? Pagode, minha rapaziada! Móis de criança Pista de dança Cabelo soco Eu não te solto Desce do salto E vem me beijar Tu Preto hoje Sai a pequena Moça que pera Tu me ignora Eu te adoro E te devoro Só desde já Leonardo Vai! Perigoso No céu Na mão No chão Nas nuvens Nas nuvens Onde eu vou te esperar? Oh No chão Nas nuvens Nas Na 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 Força bonita, pescoço alto, cabelo dado, hora de fazer azar No papo de só querer, vamos, vamos, eu vou te acompanhar Casa vazia, nascer do dia, o sol se esforre, o sol gigante, o instante vira Me diz agora onde eu vou ficar, onde eu vou te esperar No céu, na mão, no chão, nas nuvens De que parte do pagode? Onde eu vou te esperar? No céu, na mão, no chão, nas mulheres, nas nuvens Na 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 O jeito, moleque, de ser, literalmente Tá em cima da hora, falou, tô saindo Morena na cabeça e a bermuda caindo Tô dobrando a esquina, vejo a rapaziada Que vai pro pagode tomar uma gelada Eu já tô com medo Demorou então Eu levo o João, o Lucas, o Leonor e o Cobrão Então tá, vamos aí, não se atrasar Que o pagode do moleque já vai começar Meu não, tá no jeito de andar Do jeito de viver, ninguém pode mudar É meu jeito, moleque, de ser Não dá pra disfarçar, não dá Não tem como esconder Não sei quem vai mudar Nosso jeito, moleque, de ser Tá no jeito de andar, tá no jeito de andar Do jeito de viver, tô de boa De mudar É meu jeito, moleque, de ser Não dá pra disfarçar, não dá Não tem como esconder Não sei quem vai mudar É meu jeito, moleque, de ser Aqui na cirurgia Esse é o meu jeito, moleque, de ser Bora pra bandeira Bora na barra Vambora Vamos cantar isso aqui, cara Boa noite Minha Sua Todos nós Vamos ver Só se vira uma vez, hein Errei? Ó Quero ter você aqui Vivendo o meu dia a dia Nada mais me dá prazer Além da sua companhia Luzes vão ganhando cor Notas formam melodias Não importa onde for O sorriso Só traz alegria Chegou a hora, agora a noite Não tem fim Chega mais pra cá Vem pra perto de mim Quero poder te abraçar Depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Chegou a hora, agora a noite Não tem fim Chega mais pra cá Vem pra perto de mim Quero poder te abraçar Depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Vem, vem, vem Parararapapá Parararapá Parararapá Pararapá Parararapapá Parararapapá Tudo isso Só pra dizer que eu tava morrendo Saudades, vim aqui na FM Dia Cantar um pouco do meu som Aqui na pagodeira Vamos! Fala Saudade de você Se liga, quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entra nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Hoje o nosso prazer É você Fala Saudade de você Se liga, quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entra nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar Não faz sentido Pleto Garoto É melhor você voltar E ficar de bem comigo O meu mundo se destrói Sem ter um carinho É melhor você voltar Pro nosso nio Quando a paixão acender E o coração aceitar E o coração aceitar Se o seu desejo Um prazer de verdade E a emoção de viver Mas a gente Faz a gente Pra realizar Pra realizar Nossa felicidade E o coração aceitar E o coração aceitar Se o seu desejo Um prazer De verdade E a emoção De viver Continuar Pra realizar Nossa felicidade Te vi na galera Fiquei na esfera E aí Foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o seu amor barato Te vi na galera Fiquei na esfera E aí Foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Eu tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o seu amor A voz me faz feliz Me leva com você Me dá Me diz Que eu sou o seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós E faz Eles morar Me diz Me diz Eu sou o seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós Pra nós Pra nós Todo mundo sonha A procura do seu bem querer E aí Só quer uma coisa Quero amor eterno Sabe o meu coração Cabe um tanto de amor É o fruto do que você semeou Você pode regar Que o jefinho é só seu Pesadeu hoje você apareceu Eu tive um sonho ruim Vi você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder desabafar Seu amor me mudou Fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Valde amor nunca mais Quero amor eterno Seu amor me mudou Fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Valde amor nunca mais Quero amor eterno Valdeira FM dia Quero amor eterno Eu não te vi aqui, cara Vamos, vamos Vou cantar agora uma música minha Que se chama Futuro Indefinido E essa música Ela dá o nome do meu EP E como eu tava falando aqui com a Vivi Tudo que a gente tá passando Tem tudo a ver com esse nome Futuro Indefinido Vamos Eu te amo Mais uma noite sem dormir E a madrugada me escutando chorar Eu acho que pra resumir Tô conta da saudade de você aqui Eu tive oportunidade Eu tive oportunidade Eu tive chances de voltar Eu tive o seu amor em minhas mãos Mas deixei escapar Não posso reclamar E agora não consegue acreditar E agora não consegue acreditar Que o amor ainda existe em mim Tentei te esquecer Mas não consigo Tá vivo gritando o seu nome O seu nome Que outras bocas tenham nos beijado E por mais de outros copos Tenham nos tocado Por mais de outros copos Por mais de outros copos Por mais de outros copos Nada disso fez o meu amor por você acabar E por mais que o futuro esteja indefinido Por mais de outros copos Sem você não vai sentir E por mais que já tenha outro ao seu lado Nada disso fez o meu amor por você acabar Eu tive oportunidade Eu tive chances de voltar Eu tive o seu amor em minhas mãos Mas deixei escapar Não posso reclamar E agora não consegue acreditar Que o amor está em mim Tentei te esquecer Mas não consigo Tá vivo gritando o seu nome O seu nome Que outras bocas tenham nos beijado E por mais de outros copos Tenham nos tocado Vida tem até nos afastado Nada disso fez o meu amor por você acabar E por mais desse futuro E por mais da vida sem você não faz Por mais que já tenha outro ao seu lado Nada disso fez o meu amor por você acabar Nada disso fez o meu amor por você acabar E por mais que outras corpos tenham me fechado E por mais que outras corpos tenham me chocado E por mais que a vida tenha ter nos afastado Nada disso fez o meu amor por você acabar E por mais que esse futuro esteja indefinido E por mais que já tenha outro ao seu lado Nada disso fez o meu amor por você acabar É, filho, é meu dia, não Futuro indefinido Fala, bebê! Vamos, com certeza Vamos cantar essa música, salve, salve, Amsterdã Na nossa sala pra vocês Bora O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber que você está aqui Bem pertinho de mim Te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar Te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Ajo que eu vou desistir Eu acho que eu vou desistir Vem depois que a gente se aposentar Não tem com o que se preocupar Somos nós dois Com os nossos filhos na nossa sala Rindo de tudo Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos na nossa sala Rindo de tudo Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Por nós dois Por nós dois Por nós dois O sol na janela Às seis da manhã Teu amor limitado até perceber Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Na prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei Eu sei É foda imaginar a gente seja alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, 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 nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça que a gente não vai errar Não vai errar Não vai errar Se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Na prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente seja alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça que a gente não vai errar Não, a gente não vai errar Não, se a gente errar A gente foi feliz 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 A gente não vai errar Não, se a gente errar Não, se a gente não vai errar A gente foi feliz Tentando acertar Não, se a gente não vai errar Não era só comigo que você tava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão Era difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Talvez a gente se peida pelo caminho Vejo do seu lado, me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Assim, melhor pra mim E pra você também Assim, melhor pra mim Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as bases já não dá Tua paciência não é a mesma de quando a gente se conheceu Tudo mudou sem eu No sofá da sala já tem travesseiro e cobertor E já nem importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim, madrugada não tem fim E você cada vez bem longe Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar de fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém que relacionar Pois você, pois você é meu Pois você é o meu ponto final Eu gosto de você e você gosta de mim Nunca mais brigar de fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém que relacionar Pois você é meu ponto final Pois você é meu ponto final É, 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 é Você é o meu ponto final, amor Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Para os seus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas A vida ocorrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou Eu vejo da gente Me viciou Parece que a gente já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor Olá Usa esse cara que é minha referência Vamos cantar essa música aqui Me diz o que aconteceu Era pra ser diferente Nós dois sem dor E em paz Foi bom e fez por merecer Ai que saudade da gente Tempo volta atrás Se quer saber Se quer saber A solução Baixa aqui dentro desse peito meu Onde mora toda imensidão do amor Se quer saber Se quer saber A gente ainda pode ser Muito feliz Mas um dia nasceu E eu vi Amanheceu Sem você a vida é tão sem graça Sem você a vida é tão sem graça E o meu coração Já percebeu E não quer saber mais de nada Eu não quero saber mais de nada Eu não quero saber mais de nada Eu não quero saber mais de nada É F.E.Logia Tudo isso Vou pra cantar minha música Se chama Faz Careta E faz paz da aburmação Da pagodeira E também da F.E.Logia Mudou na minha hora, pô Eu tava aqui olhando você se arrumar Admirando seus trejeitos Levanta as sobrancelhas Ao passar batom O cabelo é sempre pro lado direito Ó Tem mais hein Faz uma dancinha Quando abro o guarda-roupa Meu bem Se alguém te visse assim Te acharia louca Mas não Não é loucura Só que o charme exclusivo É tão bom enxergar Que os detalhes fazem o amor curar Dá meio sorriso pra dizer que não Dá meio sorriso pra dizer que não Faz xareta pra acabar com a disjução Me abraça no sofá Quando tá afim de amar Dá um sorriso largo pra dizer que sim Se o filme dá medo sim Se um dia eu esquecer o que fez eu me apaixonar É só ficar aqui olhando você se arrumar É muito fácil Ela faz uma dancinha quando abre o guarda-roupa Meu bem Se alguém te visse assim Te acharia louca Mas não Não é loucura Só que o charme exclusivo É tão bom enxergar Que os detalhes fazem o amor durar Dá meio sorriso pra dizer que não Faz xareta pra acabar com a discussão Me abraça no sofá Quando tá afim de amar Dá um sorriso largo pra dizer que sim Se o filme dá medo sim Se um dia eu esquecer o que fez eu me apaixonar É só ficar aqui olhando você se arrumar Me abraça, me abraça no sofá Quando tá afim de amar Se o filme dá medo sim Se um dia eu esquecer o que fez eu me apaixonar Se um dia eu esquecer o que fez eu me apaixonar Vem virando seu steak Faz xareta na FM Dia Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui Mais um sonho sendo realizado Obrigado FM no Dia de verdade Obrigado Pagodeira Até a próxima se Deus quiser Tamo junto Obrigado minha irmã maravilhosa Obrigado rapaziada De verdade, de verdade, de verdade Obrigado FM no Dia FM no Dia Fagodeira, Jeffinho Tamo junto Tchau Tchau